Então, um pouco de assunto, falar de petróleo, o Jornal Globo de hoje diz que o petróleo OPEP promete oferta adequada, acusada a não ter capacidade para a pendura de demanda, a OPEP, cartão de exportadores de petróleo, prometeu fazer investimentos necessários e garantir suprimentos adequados em tempos suficientes ao mundo, com mais atuação ambiental. Ao mesmo tempo, o Estadão lembra aqui que o Irã está ameaçando cortar a oferta de petróleo contra a ação dos Estados Unidos. O Jornal Globo de hoje, presidente da Venezuela, o Jornal Globo de hoje, reforça as pressões. E o Jornal Globo de hoje, o Jornal Globo de hoje, irão-se para a ameaça de usar o petróleo como arma contra os Estados Unidos em caso de agressão. O Jornal Globo de hoje, na Arábia Saudita, presidente Jornal Globo de hoje, foi apoiado por Hugo Chávez, o Jornal Globo de hoje, o Jornal Globo de hoje, a guerra do Iraque, muitas das guerras, um problema do Oriente Médio, basicamente é um problema de petróleo. Então, a única coisa que eu vejo agora é que por causa do aquecimento global, esse padrão de geração de energia, ele vai ter que mudar obrigatoriamente. Então, quando se pensa no mundo do amanhã, dentro de padrões de produção e de consumo como os de hoje, está se pensando erradamente. Eu, pessoalmente, acredito que vai mudar muita coisa. O que mostra geração de energia, em breve, as indústrias terão geração própria de energias mais limpas, no sol dos carros passarão cada vez mais a se utilizar de eletricidade, de combustível menos emissores de gases de efeito estufa, e o padrão de consumo da humanidade tem que modificar, porque se nós pensarmos que a China, por exemplo, só a China, no dia que a população da China alcançasse o padrão de consumo que a população americana tem hoje, o mundo ia acabar, porque hoje já se retira da natureza mais de 20% daquilo que ela pode repor, dentro dessas diferenças todas de consumo e de produção. Então, eu acredito que seguramente, quantos mudanços que a gente está vendo aí, hoje já o aquecimento global tem uma realidade, agora estamos acabando de ver o último relatório, mas um de todos os outros relatórios anteriores do IPCC, que comprova que o aquecimento global já gera consequência, que os últimos 11 anos, dos 15 anos, foram os anos mais quentes da história do mundo, desde que começou a se medir a temperatura, que nunca houve tantos dióxido de carbono, partículas por milhão de dióxido de carbono na atmosfera, como nós temos hoje, que está comprovado que a fã do ano sobre a Terra é que gerou esse aquecimento extra. Então, tudo isso faz com que a gente pense que não dá para pensar o mundo do amanhã imediato com o nível de hoje, vai mudar muita coisa. Inclusive, a relação do petróleo. Eu fui um dos que já ficou muito entusiasmado com essa descoberta de mais petróleo brasileiro, porque eu acho que em breve vai se tornar uma despesa que não vai, o custo benefício disso não vai servir ao Brasil. O custo benefício do ponto de vista econômico, o custo benefício do ponto de vista ambiental? Não, eu não separo mais o ponto de vista econômico do ambiental. Eu estou intrinsecamente educado, cada vez mais. Hoje mais do que nunca. Hoje a questão, você acha que a floresta intervale mais do que a floresta derrubada? Eu acho. É preciso que a gente contabilize ambientalmente as nossas regras. E a floresta inteira, por exemplo, a Amazônia, ela presta serviços ambientais ao mundo, de uma, na qualidade do ar, na qualidade da água, do solo. Ela interpere nos agentes de chuvas de vastas e distantes regiões. Na realidade, a Amazônia é um dos grandes ar-condicionados do mundo. Então, ela presta serviços ambientais. Além do que, ela tem um estoque de carbono, se ela fosse completamente destruída, iríamos aumentar enormemente o gás de efeito estúdio na atmosfera. E muito mais importante do que tudo isso, a variedade genética. A biografia genética, agora, com a bioprospecção, ela é aponta para um novo tipo de desenvolvimento atormento sustentável. E a Amazônia, nesse caso, seria como é hoje. Na biogenética, na biodiversidade, a Amazônia é mais do que a Arábia Saudita, que o petróleo. Antes de a gente passar para a próxima matéria, uma pergunta sobre petróleo. Será que a sugestão do ministro sobre a defesa, o Jardim, de reaparelhar as portas armadas brasileiras, convictos a defender o território nacional, a ser uma nova descoberta, inclusive de equilibrar, para equilibrar as portas internacionais em contraponto à Venezuela? Será que a gente tem uma boa sugestão, o reaparelamento? Eu acho que sempre esse pretexto mesmo, o pretexto de que devemos nos equipar para defender as nossas matacostas, as nossas reservas de petróleo. Eu acho que isso é um pretexto. Mas, sob o ponto de vista de que, na realidade, a Venezuela está produzindo artificialmente uma corrida armamentista, enfim, eu acho que os países devem melhorar com cuidado nisso. Nós não podemos deixar na mão do ditador um país armado e que tem fronteiras com a gente. Então, eu preciso que se tenha todo cuidado, eu preciso que se tenha toda a calcela da vida. Como disse o senhor S. Felipe Lamprego, não é exatamente uma pessoa equilibrada. Não, não é equilibrada. Eu tenho que ter que ter cuidado, não é? Eu tenho que ter cuidado. O jornal do Estado de São Paulo traz uma jornada linda sobre a quebra do Brássico em relação ao CPMS, dizendo que o Planalto quer um corpo a corpo dos milionadores do Senado pela CPMS. Milionadores do PSDB, muitos deles, são favoráveis, mas as bancadas, tanto na Câmara, tanto pelo Senado, chegaram quase a fechar que está em relação ao CPMS, contra o voto a favor da CPMS, da provocação do imposto. Como é que o senhor está vendo essa possibilidade? Será que os governadores ainda têm a força que tinham no passado, de impor alguma mudança no voto dos detados dos senadores? O senhor acha que a bancada da Câmara é mais sensível aos governadores que a bancada do Senado. Mas, de qualquer maneira, o CPMS tem muita força, sim. Eu acho que se eles tiverem realmente, se eles tiverem essa intenção de colocar os seus senadores mais chegados para votar a favor, eu acho que eles tiverem força suficiente para isso. Mas eu quero falar de hoje, assim, de uma seleção de assuntos, de um variado, está bom? Está em manchete o seguinte, o CPMS tem nove meses, se amplia a faixa tal, já cresce a passação das faixas de uma nova renda na compra de veículos. E há que, então, a crise, esse momento, é do mercado imobiliário nos Estados Unidos. Será que nós estamos aí diante de uma nova bolha? Mas, talvez, por conta desses cladiários, a pernilha do desvisto, começa a surgir? Eu, pelo menos, não sou especialista nesse assunto, mas eu tenho, de mais de 8 anos, capaz, há muito tempo, há muito tempo, mas eu tenho lido que ainda há um espaço para, em relação a países que têm economia semanente, a nossa, a países que vivem o mundo, ainda existe um espaço para mais crédito no Brasil. Portanto, eu não vejo a diferença de uma bolha, a gente, dessa natureza. O que a gente tem visto na prática, é que muitas pessoas, visualizadamente, que esse crédito de fácil, e de fácil acesso, tem tomado muito em três, que estão todas elas encalatradas. Nem prestem atenção no Rio, Nem prestem atenção no Rio, não tem? Não, 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 não. Isso que é que a URB não vai rolar. Então, isso que já há uma nova modalidade, agora, do IBR, que é justamente para fazer a coleção dos que tiraram vários. Então, mas há espaço, sim, pelo menos, os documentos dizem que é um grande espaço, a linda para mais crédito. Então, as formas economistas também fizeram até 36 mil, não mais que... É, verdade. Então, dívida se perde de preço. O deputado do Estadão, que fez só os assuntos do Estadão, dá a primeira página de chamada para elas, que é interessante, trabalho voluntário contra a condição de todos os analistas de instituições públicas que estão tratando suas horas de folga para chamar os cidadãos a fiscalizar os gastos públicos do município para o grupo, só a participação popular pode conter a corrupção. Uma ação de governo mais enérgica também não ajudaria? Ajudaria o serviço de transparência, porque não sabe muita coisa, né? Hoje em dia já há um acompanhamento maior, já existem prefeituras que disponibilizam integralmente as suas receitas e as suas despesas pela internet, inclusive estados também fazem isso, alguns estados. No Maranhão já houve isso, no Paraná também, em Tarasquiaca, nessa prestação de tantos. Então eu acho que a transparência é fundamental. E na medida em que as contas elas ficam disponibilizadas, fica mais fácil para o cidadão também não acompanhar. Ah, isso eu acho que é interessante. Se tiver alguma prefeitura, como por exemplo a prefeitura de Manaus, desde o início disponibiliza todas as suas contas. Então, vocês já sabiam como é que você gasta cada centavo, é possível saber exatamente. Se esse tipo de prática fosse adotar, como é uma hora para todos os ricos, Eu me lembro muito bem que ainda antes de a internet ficar com o São Cunicida, tinha um prefeito lá no Maranhão, que ele colocava ela no quadro mesmo, na porta da prefeitura. Todo dia ele colocava lá, disse, teve uma receita. E aí o prefeito ficou muito insuridido lá. No próximo bloco de primeira página, você vai ver as conclusões do seminário que discutiu a relação entre o crescimento das cidades e a defesa do meio ambiente. Aí logo depois do intervalo, a primeira página volta, já já.